Hoje vamos pegar todos os medalhões do mapa, vamos enfrentar o monte olimpo inteiro, cada um com seu medalhão Zeus, Ad, Cérbero e Ares, vai ser um desafio em tanto, mas eu sei que eu vou tentar Bom, estamos aqui no monte olimpo e o nosso objetivo agora é enfrentar o deus Zeus, o pai de todos Eita, já tem alguém enfrentando ele? Não, 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 pode deixar esse aqui comigo que eu que vou enfrentar ele, velho Não, 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 a gente tem que chegar a tempo, ele já tirou muita vida de Zeus, beleza, pelo menos já fez algum trabalho pra gente, cara Mas onde é que esse cara tá, o Zeus tá indo atrás dele, ele tá aqui do lado, pera, toma, beleza, eliminamos Agora é o nosso objetivo é que eliminar o Zeus tá mais fácil pra gente Meu Deus, ele vai soltar um raio em mim, meu Deus, não, 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 ai, quase, beleza, o Zeus é muito poderoso Tá quase morrendo, uou, atordoamos Zeus, você é forte, meu Deus, agora os guardas Tem guarda, toma, o guarda já foi, agora o outro guarda, beleza, já foi também Meu Deus, são muitos guardas, velho, são muitos guardas, velho, tem que ter muita munição, muita vida Outro guarda também já foi, meu Deus, ele levantou, ele levantou Vai se transformar Meu Deus Tirou o Zeus boladão, toca o que eu deixei agora, toma, 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 toma Ih, chamou de mortal insignificante, cara, que isso, velho Nossa, o Zeus é muito forte, velho, meu Deus do céu, ele vai soltar o poderoso em mim Meu Deus, ai, ui, não acertou, beleza, beleza, desliza, toma Toma, 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 toma Aê, bom, eliminamos Zeus, caraca, conseguimos eliminar Zeus Estamos aqui com o nosso primeiro medalhão, o medalhão de Zeus e também o seu trovão de Zeus A gente aqui já tá muito mais forte, mas o nosso objetivo aqui é pegar todos os medalhões E ser um verdadeiro deus do Olimpo Lembrando, se você quiser apoiar o canal, usa o código OBOS na loja que me ajuda demais Agradeço de coração a todo mundo que usa o código OBOS na loja Bom, já estamos aqui no templo de Ares Esse aqui é o deus da guerra Eu tô muito nervoso porque esse aqui é um deus muito forte A gente tem que vir aqui agora no totem do Ares, cara Eu tô nervoso, não sei o que pode estar por vir, mas vamos lá Eu desafio você Meu Deus, já começou com os capanga Eu preciso de arma, eu peguei aqui a asa de Ícaro Então eu tô um pouco mais forte também e já tenho o meu raio de Zeus Toma aqui Vai, vamos derrotar esse aqui primeiro Esse aqui é um pouquinho mais fácil O Ares não apareceu ainda Então a gente tem que derrotar aqui só os capanguinhas mesmo Tá suave Vamos, vamos, toma, foi mais um Vamos derrotando aqui eles aqui Eles são um pouquinho fortes, mas são um pouquinho ruins de mira também, né Bom, derrotamos todos os capangas Derrote Ares Meu Deus, derrote Ares, cadê ele? Meu Deus, ele chegou voando aqui Nossa, ele é muito forte Meu Deus Caraca, ele é muito forte, véi Beleza, foi mais um capanga Vou voar aqui com a asa Beleza Agora, toma o ataque de Ícaro Ai Toma Nossa, só 60 de dano, meu Deus, ele é muito forte, véi Passa meu tempo valer a pena, meu Deus, cara Tava com 200 de life, agora eu tô com 90, meu Deus Tomei dano Ei, 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 ei Calma, calma, calma Cara, eu não tirei nenhum escudo total dele ainda, velho Meu Deus Tô com 60 de vida Meu Deus, acho que eu vou morrer, velho Acho que eu vou morrer Toma Beleza Toma O poder de Zeus Toma 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 Beleza Toma Meu Deus, tô com 20 de vida Meu Deus, tô com 20 de vida Ei, 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 ei Nossa, 50 de vida Deu Não, eu não posso morrer Não, eu não posso morrer Eu não posso morrer Não, senão o vídeo acaba Eu não posso morrer, senão o vídeo vai acabar E eu vou ter picos aqui, eu tô nem vão Não posso morrer Eu preciso achar a vida, senão eu não vou conseguir combater esse desafio Mas eu vou pra cima do mesmo jeito Toma o poder de Zeus Toma 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 12, 12 Toma, 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 toma Ele tá com os morrendo Boa Consegui eliminar a Hades Nossa Meu Deus, isso aqui foi muito difícil Mas a gente conseguiu o medalhão de Ares Meu Deus Esse foi muito difícil, cara Foi mais difícil que o próprio Zeus O Ares, ele é muito forte, cara E que isso? Agora a gente tá muito mais forte Já conseguimos os dois medalhões Já conseguimos metade do desafio Já estamos com dois medalhões Mas eu tô preocupado Agora a gente vai pro rei do submundo, velho O reis do submundo O guardião e o rei do submundo Cerbero e Hades Bom, chegamos aqui no templo do Cerbero Em portão pavoroso Eu te desafio, Cerbero Pra um x1 Tô até com a sua skin Mas vamos Meu Deus Começou Começou a tremer tudo Meu Deus, os lobos Meu Deus, são muitos lobos, velho Eliminei mais um Beleza Caraca, são muitos lobos, velho A gente tem que eliminar os lobos primeiro Pra depois enfrentar o Cerbero, velho É que nem os guardas Bora, foi mais um lobo Meu Deus, tem mais lobo? Meu Deus Toma, 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 toma Toma aqui também Toma aqui também Não vai me atacar não Eu sou o lobo aqui, rapaz Eu sou o único lobo aqui, rapaz Toma Nossa, eu fui doido de uma vez só Que hot Cerbero É agora Meu Deus Nossa, ele chegou Recarrega, recarrega 12 Beleza Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Nossa, essa arma dá muito dano Meu Deus do céu Caraca Nossa, ele tem umas garras Ai, meu Deus Que isso Ui Que isso Que poder é esse Meu Deus Toma, 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 toma Nossa, ainda bem que ele não me deu muito dano, velho Acho que ele errou o ataque Toma, toma Cerbero Toma Cerbero Toma Cerbero Boa Conseguimos também eliminar o Cerbero Let's go, velho Toma E aqui também temos o terceiro medalhão O medalhão de Cerbero Mano, e a sua arma mítica A 12 mítica Meu Deus Agora a gente tá com uns três medalhões E eu estou muito forte Eu acho que eu sou o player mais forte dessa partida E agora só falta um O rei do submundo O Hades Eu rio na cara do perigo Ha, ha, ha Bom, já usei aqui a minha asa Estou chegando aqui no templo do Hades Estou meio nervoso Mas é o último pra gente ficar o mais poderoso desse server E eu vou fazer de tudo pra ser o mais poderoso daqui Então vamos lá Aqui é o templo dele? Mano, é aqui que ele vai aparecer Velho, olha essas correntes Mas tá bom Hades Eu venho no seu templo E desafio você Apareça Meu Deus Vamos lá Toma, toma, toma Eu já enfrentei inimigos muito piores do que você Guardas Vocês estão malucos? Eu enfrentei os três deuses do Olimpo Meu Deus Que isso Ele recupera a vida deles Que isso Toma, toma, toma Eu tenho que eliminar eles muito rápido Senão ele vai ficar dando vida e força pros guardas Velho Não, não, não Toma, toma, toma Beleza Eliminamos Meu Deus do céu, velho Ele entrou Ele colocou mais guardas Ele saiu do trono Agora é o Hades É o último O Deus do submundo Vem, Hades Eu tô preparado Eu tô com os outros medalhas Eu sou o mais forte daqui Toma dano, toma dano Beleza Calma, calma, calma Toma Agilidade Toma Toma, toma, toma Toma, toma Tá morrendo Tá morrendo Toma Teletoesporte Usando o seu próprio poder, Hades Nossa, ele errou Beleza Calma, minha bala Nossa, ele tá tomando a minha vida Não Conseguimos Caraca, conseguimos derrotar o rei do submundo E pegamos o último medalhão O medalhão de Hades Derrotamos o Olimpo inteiro